Música Vamos na serra aí, galera Estamos aqui em Belém Vamos voar aí, galera Vamos embora Tô voando, galera Vamos lá Tô voando Sim, hoje o orgulho de receber o voo na serra Na pessoa de Bruno E hoje estamos recebendo também o grupo Bodoptar da cidade de Queimadas Pra prestigiar tudo isso Vou colocar aqui na descrição do vídeo O perfil de cada um deles Quem gosta de aventura, quem gosta de rapel Quem gosta de um ambiente desse maravilhoso Na descrição E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí